Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN Coruja. Dia de hoje, hoje que é dia 4 de junho de 2020, dia da borboleta, dia do vestruz, vem o dia do coelho, é isso? E tá aí o tempo hoje, um friozinho danado e também armando chuva. Então tá aquela coisa aí hoje. Antes de começar a dar os palpites aí, eu quero mandar um abraço especial para o amigo Tim Paiva e também para o grande cantor Falcão aí, que através do Tim Paiva aí mandou um alôzão aí para a gente aí. Antes de começar aí os palpites aí, confere aí, ó. Que será? Ailton Paiva manda um alô para Tavinho dos Teclados em Minas Gerais. Muito bem, muito bem. Valeu, Tim. Valeu aí, Falcão. 0,01. Devei ter julgado esse aqui também, ó. Virei errado, ó. A 1,40. Ontem deu a 9,96. Hoje veio duas vezes aí a 9,69, hein. Brincadeira, hein. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. 2,44 do cavalo, 2,24 aí da cabra. 0,40 aí do coelho. 0,44 do cavalo, né. 8,24 da cabritinha. 4,18 aí do cachorrão. 3,19 aí do cachorro. 4,10 do burro. 5,99 aí da vaca. Falaria isso que vaca bonitona, hein, com a mil, hein. É, rapaz. Aqui, ó. 5,57 do jacaré. 2,4,6 do elefante. 8,77 do peru. 9,85 aí do tigrão. 9,64 do leão. 2,18 do cachorro. Ah, ela aí de novo, ó. Essa centeninha, vou te falar, é direto, hein. 4,86, 4,86. Aliás, 4,68. 6,84. Isso vem direto, né. Essa compensa jogou umas moedinhas nela, né. Então, ó. 9,699 aí da vaca. 9,66 do macaco. 330 aí do camelo. Acho que ontem eu passei essa aqui, né. Nem lembro. Que eu não julguei, esqueci. É, eu acho que eu passei essa inversão aqui, ó. Eu acho que eu passei até essa milhada aqui. 0,33. Vou até confirmar. Já confirmei. Passei mesmo essa danadinha. 0,33. Só que eu não jogo ela porque ela é cotada aqui, essa danada. Então, aqui, ó. 410 do burro. 3,55 do gato. 5,33 da cobra. 9,83 do touro. E 9,66 aí do macaco. 6,99 da vaca. Beleza? Então, ó. De acordo aí com os resultados. Eu vou de avestruz com 0,4. 15,00 da borboleta. 96,00 do viado. 20,00 do cachorro. E 68,00 do macaco. E essas daí são as centenas. O pessoal que gosta de julgar aquelas milhares que eu passo invertidas, né. Deve ter faturado aí as 0,033. Eu não ganhei. Eu só ganhei aqui as três centeninhas mesmo. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. Tá vendo como é que a data posterior e anterior faz a festa? Sempre eu faço assim. Igual hoje, por exemplo, hoje é dia 4. Aí eu coloco o dia 3 e coloco o dia 5. Costuma dar certo, né. Aproveita que você tá vendo os palpites aí. E não esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário. Beleza? Se inscrever no canal. Assistir o vídeo há mais de três minutos. Parceria total aí também nas propagandas. Galera, deixa a propaganda rolar. Isso é bom. Não só no meu canal aí, como todos os canais. E das milhares, 5404 do avestruz, 0,115 da borboleta, 33,96 do veado, 12,20 do cachorro e 0,868 do macaco. Beleza? Então tá aí os palpites de reforço aí para as próximas. Tomara que venha atá-lo, né. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! Tchau!